Pior que o chefe também tem especial, eu tinha esquecido disso. Ai! Toma! Ah, molecão! Aí agora a gente vai pra Cidade de Neon, que é a segunda fase. O nego já se matando aqui. Essa fase que eu acho da hora é pelo seguinte. Ela é um estilo meio cyberpunk, tá? Eu curto esse estilão. E passa esse trem aqui, ó. E quando eu digo trem, é realmente um trem, tá? Ele fica rodando o mapa pra cima e pra baixo. E sim, dá pra destruir esse trem. Tá, passagem secretas daqui. A que eu conheço de cara tá aqui, mano. Eu vou mostrar pra você. Se não me engano, é uma passagem secreta dentro... Tá, o trem passou e passou a mil. Uma passagem secreta que fica dentro de uma passagem secreta. Tem outra coisa que eu queria mostrar, mas eu não tô achando. Se não me engano, o jogo tá sendo transmitido numa telona. Ah, lá. Ah, lá em cima, ó. Lá em cima. Ah, lá. Aquele ali sou eu, ó. A minha visão tá aparecendo... A visão dos inimigos, não sei se aparece, mas a minha tá aparecendo ali, ó. Eu lembro que quando eu jogava pra dois, meu amigo ficava stalkeando onde eu tava por essa telinha ali, cara. Aqui é o seguinte. Turbo... Você chegou na passagem secreta. Aí tu fala... Pô, Max, só isso? Isso aí eu já fui. Mas aqui você pode reparar que tá meio rachado a parede. Encostando um pouquinho na parede dá pra ver. Começa a bombardear aqui, ó. Bora, meu filho. Aí. E aparece esse símbolo aqui. Ok. Aí tudo bem. A gente tá numa parte secreta aqui. Mas não tem nada acontecendo. Só esperar um pouco. Olha isso, mano. A gente é possuído, né, aqui por um... Uma nave espacial. Muito da hora, né, cara? Esse negócio de passagem secreta e tal. Sempre amei demais. E... Aqui... A gente tem algumas coisas extras. Se não me engano, toda fase tem isso aqui que eles chamam de raio, né? Como tá dando pra ver. É um raio, realmente. O raio é o seguinte, é um mega poder que sai de algum lugar do próprio mapa. Ó, tô vendo que tem um carro ali. Vou usar. Aparentemente vem do topo dos prédios ali. Se alguém passa embaixo na hora, é fuzilado. Queimado, né? Melhor dizendo. Aqui a gente volta. Pega turbo, algumas coisas e... Ok. Competição continua. Vou mostrar tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. Só pra não ficar faltando nada. Ô, ô, ô. Tem ataque que é um pouco perigoso você tacar perto de você mesmo. Tipo esse. A gente já tem serve pro Discord. Isso foi uma dúvida ou uma exclamação, mano? Tem sim. Quem quiser tá, entrar no Discord, enfim. Tá na descrição aí. Eita, pô. Ficou invisível. Tacar esse aqui? Porque eu não tô achando ninguém, o míssel acha por mim, né? Do mesmo jeito que eles ficam fazendo aqui, eu faço. Ah, e tem a cidade aqui embaixo também, né? Eu tô dando mole aqui de mostrar só em cima. Mas aqui embaixo tem várias rodovias e tal. Eu sempre achei muito bonito, cara, esse mapa. Principalmente que eu acho o cenário urbano, noturno, uma coisa linda, mano. Sei lá. Hã? A impressão minha ou ele atravessou a parede? Toma. Quer mais, filho? Vem buscar mais? Eita, jumento. Vai. Esse tanquezinho eu também cujo pra caramba jogar com ele. Sai, pizza boy. Vai catar coquinho. Especial do tanque. Do falecido, né? É colocar uma bomba no chão, mano. Ele bota uma bomba no chão que sai um camerame errado do tamanho do sei lá o que e sai abrindo tudo no meio. Da família eu não faço ideia do que é. Do pizza boy é uma motosserra que segue você. Ah, ficou putinho? Ficou? Não se preocupa não que eu vou atrás. Técnica do congelamento. Só que você tem que estar de frente. Eu vou congelar alguém. Aí eu já troco pro especial. Pior que eu não tenho especial. Ah, tá com uma bombinha. Tanto faz. É a técnica do camper, né? Olha lá. Congelou. Você vem aqui, ó. Inclusive você pode ir atirando, tá? Não só tacar especial. É que eu esqueço. Faz o que? Dez anos que eu jogo isso aqui, mano? Sei lá. Acho que já destruíram o trem. Eu ia destruir pra vocês, mas não é tão diferente de um carro sendo destruído não, tá? O trem simplesmente vira papel. Cadê? Cadê esse arrombado? Vem. Vem. A técnica do congelamento é boa, mas... Ah, tá. Esse Ryan aqui é o míssel que solta uma trilha de fogo no caminho. É bom pra quando você tá perseguindo alguém. Speed é misslezinhos rápidos. Bom também quando alguém tá parado. Tem um cara aqui. Vamos acabar logo com esses desgracentos? Tem que acabar logo com eles pra gente passar de fase. Sem falar que vai ter que... Que a gente vai ter que lutar com o chefe, né? O chefe daqui é chato, cara. É muito chato o chefe daqui, cara. Não que tenha... Não que não tenha pior. Tem sim. Pega fogo, irmão. Eita, porra. Ah, o cara sônico. Vai, cara sônico. Morre. Tá quase morrendo ele. Na verdade, os dois tão quase se matando. Aqui os competidores se matam, mas se não me engano... Ai, caraca. No Twisted Metal... No Vigilante 8... Eu acho que eles não se matam. Isso aqui é a bombinha, tá? De aproximação. Só espalhar pelo mapa assim, ó. Que depois um otário vai e pisa em cima. Eita. Ai... Ah... Tá, esquece aquela parte do otário que pisa em cima. É, uma pessoa muito sábia vai acabar pisando em cima. Sabe como é, né? Mano, o cara tá com mais vida que eu. Epa. Tô sentindo o peso da morte no meu ombro. Caraca, mano. Só falta esse putinho. Vamos lá. Se eu acertar uma bonita, eu acho que vai, hein? Quem vai morrer vai ser eu, não ele. O cara é muito habilidoso. Respeita. Respeita o NPC. Inteligência artificial. A inteligência vai dominar o mundo. Aí ele vai falar assim... Um dia você riu de mim, não foi? Lá no jogo. Voltei. Gruço 725 usou voz do Google. Quem bebe dorme. Quem dorme não peca. Quem não peca é santo. Logo, quem bebe santo é. Já pensou nisso? Você já pensou nisso, jovem? É muito poeteiro ele, né, cara? Bora. Eu quero um bonde. Eu quero bonde. Não quero morrer. Ele não vai pular aqui, não. Vai. Tu não vai pular aqui, não. Oh, oh, oh. Tá bom. Ok. Era isso que eu queria mesmo. Só que aí agora tem um problema maior vindo pra cá. E o nome dele é... Chefão. Cara, eu vou fazer já de cara isso aqui, ó. Pera aí. Enquanto eu fico esperando o medical aqui... Ele que se exploda, né? Vai fazer o quê? Aí ele vindo. Vem. Pula. Ué, cadê ele? Socorro. Solastimos o voz do Google. Oi, Max. Se hoje se completam seis meses, que eu assisto suas livres, queriam salve pra Pernambuco. Salve pra Pernambuco? Ai, caramba. Olha o especial do mestre aí. Essa merda de raio. Gama que ele taca aqui. Isso, bate com força. Bate com gosto. Seu puto. Me mata, então. Amor, mas te levo junto. Acho que tá na hora de eu correr daqui. Enchei de mim no lugar aqui todo, velho. Sai com o rabinho entre as pernas, isso sim. Eu te conheço há quatro anos. Ah, canal, né? Mas aí live ele tá dizendo que me conhece há seis meses por live, mano? Eu tô há tanto tempo fazendo live assim, nem sei. Medo é a palavra. Turbo é a chave. Bater é a falha. Tem que ter um quitão do mal aqui me esperando, é sério. Ele vai tá na virada. Ui! Não, 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 não. Especial não. Não, não. Morri. Caraca, tu é chato, mané. Toma. Caraca, eu tô na rapa. Bora, bora, bora. Foge desse cara. Relaxa, a gente consegue. Não é jogo de terror, mas eu tô me sentindo nenhum, cara. Ele vai pular essa merda. Eu tô sentindo que ele vai pular aqui, velho. Ah lá, ele vindo. Bem na reta, então. Tu vai pra lá ou eu vou pra cá. Só espalhar pelo mapa assim, ó. Que depois um otário vai e pisa em cima. Eu tava tentando durar o máximo, tá? Cara, eu acho que eu caí na minha própria armadilha. Agora vem. Pode vir. Vem com gosto. Vem com força. Errei. Me solta, seu puto! Ô, caramba. Tu tem quanto disso aqui, velho? Até hoje eu não entendo como é que faz isso de usar especial pra trás. Será que tem que segurar algum botão e apertar o de soltar a coisa? Não sei, mano. Sei lá. Eles conseguem me acertar de costa. Até hoje eu não entendi como é que faz isso. No bom sentido, tá? Vem. Vem. Ih, espertinho. Ah, tá morrendo, tá fugindo, né? Apelão. Apelão do caramba. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, foi aí na pontinha. Achei que não ia dar. Max, você disse que era bom de mira. O efeito sonoro desse jogo é horroroso. Se é só o efeito sonoro que vocês estão reclamando, então tá excelente, cara. Então o Twisted ainda tá em tempo. Não envelheceu o suficiente, né? Melhor, envelheceu bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto